Olá, alunos dos nonos anos A, B, C e D. Dando sequência aos nossos estudos em casa, vamos começar a apostila 2. Nessa atividade número 1, retomaremos o artigo de opinião. A atividade 1 retoma artigo de opinião. Para vocês se lembrarem, o artigo de opinião aborda temas da atualidade. É um texto jornalístico, é um texto autoral, é particular, por isso que é de opinião, ou seja, é a opinião do autor. Tem elementos argumentativos e persuasivos, ou seja, o autor tenta convencer o leitor através de argumentos. O artigo de opinião também pode ser escrito em primeira pessoa ou em terceira, mas não é porque é de opinião que você tem que colocar aquelas expressões. Eu acho, na minha opinião... A linguagem também é simples e clara. É direta. Para se escrever um artigo de opinião, é necessário domínio temático e repertório linguístico. Ou seja, você tem que dominar o tema, saber sobre o que você vai escrever e ter uma boa linguagem, saber como escrever. E estratégias argumentativas. Você vai ter que convencer o leitor da sua opinião. Outra dica. Tese é a opinião, o ponto de vista sobre o tema proposto que o autor está apresentando. Agora, vocês têm a seguir o texto Geração do Celular. Vocês devem ler o texto com atenção e responder as questões. Se tiverem dúvidas, retornem ao texto. Leiam novamente, que as respostas estão todas aí no texto. Bons estudos!